O que é o Néstor Perlongher? Eu tenho lembrado muito do Néstor Perlongher, que foi um companheiro, um inspirador. Por exemplo, agora a gente está trabalhando ali no centro da cidade, na Clacolândia. Se você pega os livros do Néstor Perlongher, o trabalho que ele fez sobre a prostituição masculina, o negócio do Miché, e você vê o mapa que ele levantou da cidade de São Paulo, a Praça da República, a divisão de áreas entre travestis e prostitutas, enfim. É um negócio impressionante. Esse não tem mudado em nada. Você vai, por exemplo, ao Dante Alighieri e continua aos Michés do Dante Alighieri. Você desce a Recofreitas e estão lá os Michés, você passa do outro lado, para lá estão as travestis, para cima estão as mulheres, enfim. Tudo aquilo não mudou. Então, quando a gente, por exemplo, faz uma intervenção, como a que foi feita aqui em São Paulo, que viesse a fazer uma transformação da área da Clacolândia, deve lembrar desses territórios marginais. Tudo bem, eu acho que o governo tem que impor, mas o que seria uma cidade que pretende acabar com os territórios marginais? Não seria um delírio? Por exemplo, nós vivemos hoje com todo o movimento antimanicomial, ele se organizou em torno da utopia de uma sociedade sem manicômios. E hoje ele é surpreendido pela utopia de uma sociedade sem drogas. Alguém já pensou que seria uma sociedade sem drogas? Os seres humanos que não pudessem sair de si? Que não pudessem, que teriam que permanecer na normatização chata, quadrada da vida contemporânea, desse capitalismo idiotizante que a gente vive? Então, eu tenho falado até para as pessoas que trabalham junto, até com o próprio prefeito, que nós temos uma luta ali por recuperar o território, enfim. Mas será muito difícil. A polícia já foi muitas vezes. Já teve várias limpas lá, várias limpezas. Quanto mais repressão, eles são mais ariscos e mais difíceis. Então, o que que tem esses territórios marginais? Que na sua permanência, o que que faz insistir? Tudo bem. Pode ser que a vida deles seja, que a dependência seja, como se diz, abjeta. A dependência, o individualismo, a história que eles se roubam. Mas lá também tem a maior sociabilidade. Um sujeito que sai da cadeia vai para onde? Lá é aceito. Então, o que seria de uma sociedade que não conserva, viva, os territórios marginais? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.